No BCM 2007, dá para você configurar reuniões ou compromissos durante a exibição de registros. Como é que você faz? No painel de navegação do Business Contact Manager, você clica ou na guia Vendas ou na guia Projetos. Por quê? Os registros do tipo Vendas, que é conta, oportunidade, contato comercial, nós não temos nenhum sistema de contabilidade aqui, Microsoft Account, conectado àquele antigo gerenciador. Hoje, a Microsoft tem outros servidores que fazem esse gerenciamento, que é o da NMX AX, da NMX GP, da NMX Navision e assim por diante. Isso fica para outro treinamento mais para frente. Mas, em Vendas e Projetos, você tem tipos de registros que são possíveis de você configurar compromissos ou reuniões. Então, você pode, por exemplo, em uma conta, gerar ali informações de histórico de conversação com o cliente, de histórico de relacionamento com o cliente, e-mail, solicitação de reunião, compromisso, uma chamada, uma página web, um mapeamento, ou arquivos como nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer é ir para a gestão de contas. Então, eu posso vir aqui em Exibir, Contas, e aí você tem as contas do Business Contact Manager, e aí você tem aqui a conta Vision Share Treinamentos. Abrindo aqui a conta Vision Share Treinamentos, você tem algumas ferramentas que te ajudam a se comunicar com essa conta. Então, você pode ver aqui que eu tenho um grupo de opções na minha Ribbon, na minha faixa de opções, chamado Comunicar. E dentro desse grupo de opções, na guia Conta, você tem aqui as ferramentas. De novo, o item de histórico, olha lá. Desde detalhe comercial até log de telefonema ou relacionamento com uma oportunidade. O que ele faz aqui, na verdade? Ele vai gerar uma oportunidade já vinculando essa conta à oportunidade. Ou você pode gerar um projeto comercial já vinculando essa conta ao teu projeto comercial que você vai realizar para essa conta lá. Uma tarefa do Outlook comum, um e-mail do Outlook comum e um compromisso relacionado a essa conta no BCM 2007. Então, vamos gerar aqui um compromisso. Olha só, você vai colocar aqui o assunto. Então, vou colocar aqui reunião de definição de projeto com Cintia. Digamos que lá na Vision Share Tecnologia, ainda com a Cintia, nós estamos usando ela para vários exemplos. Ela é da Vision Share Treinamentos e nós somos aqui o fornecedor dela em Vision Share Tecnologia. E nós queremos fazer aqui uma reunião para um projeto X que nós estamos trabalhando juntos, estamos fomentando, até porque ela fez aí os seus primeiros contatos. Eu gerenciei os e-mails, acompanhei os e-mails no BCM, dei um track, um acompanhar e comecei a associar. Só que isso ainda não está pronto. Ou seja, eu estou dizendo que eu não tive ainda nenhum registro do tipo reunião, eu não tive nenhuma tarefa relacionada a essa oportunidade como um todo. Se é uma oportunidade que já foi ganha, ou seja, já virou um projeto comercial, eu posso, dentro desse projeto, também incluir essas informações. Contudo, o que eu tenho aqui é a conta. Eu estou partindo a partir da Vision Share Treinamentos. Está aqui o meu registro conta do BCM. E aí, em novo item de histórico, eu estou acrescentando aqui um compromisso que vai ficar vinculado a essa conta lá no BCM. O local vai ser aqui na Vision Share Tecnologia, digamos. Escritório Vision Share Tecnologia. Poderia ter colocado o endereço aqui. A reunião vai ser hoje, às 19h30, meia hora ainda, às 19h30, às 20h. E aí, eu posso, claro, convidar essas pessoas. Então, a Cíntia já existe aqui no meu repositório. Eu posso dar um Ctrl K, por exemplo, e buscar. Ctrl K. Olha lá. Ele já validou. É a Cíntia Moreira. E ele vai enviar um invite para a Cíntia. Posso usar, inclusive, se eu já tiver aqui, o meu Skype for Business, ou o meu link, caso eu tenha, ou o meu Office Communicator, caso eu tenha. E posso mandar agora esse registro. Claro que eu vou colocar as informações pertinentes aqui nesse campo. Inserir o que eu preciso de e-mails anexos, enfim, inserir cartões de visita, assinatura, o que eu precisar. Posso inserir minha assinatura aqui, por exemplo, sem problema nenhum. E posso enviar. Nesse momento, esse item fica vinculado ao registro. Olha só. Vincular ao registro. E aí, ele pede para vincular a VisionShare Treinamentos. Eu dou um enviar. E esse vínculo é realizado dentro dos itens de histórico. Então, você pode vir aqui no grupo Mostrar. Eu vou só maximizar para a gente ter uma visão melhor aqui. Eu tenho os calendários, as informações gerais aqui. Os detalhes, que são interessantes também. Esses detalhes aqui, eles servem para você entender como que você consegue se comunicar melhor com essa empresa. Por exemplo, número da conta. Você pode atribuir um número a ela. O tipo de empresa onde você tem aqui, basicamente, por padrão do BCM 2007, empresa de capital aberto, parceira, é uma empresa parceira, é uma empresa privada, é uma organização sem fins lucrativos, é uma empresa individual, é outro. Ou você pode incluir a lista que você achar interessante. A receita, caso essa conta tenha te passado essa informação, geralmente não passa, mas se você souber por algum motivo, se for um cliente potencial muito próximo de um parceirão seu de negócios, por exemplo, ou uma empresa que vai virar sua cliente, mas que já é parceira há algum tempo, então você já tem essa informação, você pode colocar aqui. O código de ação da empresa na bolsa, você pode colocar, é algo que o BCM permite, é um campo que o BCM tem por padrão. Quantidade de funcionários, para você ter uma ideia, para você mensurar a dimensão dessa empresa. A região, se é norte, sul, nordeste, enfim, são informações que podem te ajudar a ter um relacionamento mais próximo com essa conta. O método de comunicação aqui em cima, olha que interessante, preferencial. Se é por telefone, por e-mail, de repente, essa conta, ela não gosta de receber e-mails, o que no fundo não é uma realidade, mas geralmente o que as pessoas não gostam de receber são telefonemas diretos. Muitos diretores, muitos gestores, donos de empresas, por ter o tempo muito corrido, a agenda muito turbulenta, eles não gostam de receber telefonemas surpresas, com assuntos que ainda não foram previamente tratados. Tem diretores que são difíceis de você chegar nele. Então, você tem que mandar um e-mail lá para o gerente dele, que está abaixo dele, ele vai tratar, aí sim ele sobe a informação, ele escala, fala, avisa o chat de tecnologia que entrar em contato por esse, esse, esse motivo, que é tratar deste, deste, deste assunto. E aí sim, se ele concordar, se ele ver que é pertinente, ele vai descer para o gerente a informação, dizendo que sim ou que não. E aí sim, você manda um telefonema em seguida, ele vai estar preparado para receber a informação. Já encontrei casos assim. Então, para a gente não ligar vendido, ou de repente nós termos um mau relacionamento por conta de não entender como esse cliente funciona, nós já colocamos a informação prévia, dizendo o seguinte, a comunicação preferencial, o método de comunicação preferencial é e-mail, que a gente sabe que por telefone já não é tão aceito assim, contudo a gente consegue ligar ainda. Agora, se for algo muito restrito, dizendo o seguinte, camarada, não liga para esse cliente sem antes tratar muito bem com os gerentes dele, com esse diretor, com os gerentes dele, com as secretárias dele e assim por diante. Então, a não telefonar, está vendo? Ou não enviar fax, ou não enviar correspondência, tudo isso é muito legal para você ter uma comunicação, uma visão 360 graus da tua conta ou do teu contato lá no teu cliente, ou no teu cliente potencial, ok? Mais uma vez, você pode adicionar aqui data e hora, um carimbinho aqui. formatar o texto que você for colocar nessa área de comentários aqui, essa é a área de comentários, está certo? E salvar, tá? A partir de agora, você tem aí essas informações bem detalhadas para essa conta, e você, claro, tem o invite que foi disparado lá para a Cintia, e que a qualquer momento ela pode responder, vai funcionar como invite normal, deixa eu mostrar aqui, inclusive, isso aqui chegando, ela está lá no ambiente dela, da empresa dela, a Visión Share Treinamentos, deixa eu trazer para cá, olha só, chegou o invite para ela, né? E-mail específico aqui de invite, ok? Olha lá, quando, dia 7, né? Hoje, às 19h das 19h30, às 20h, ela pode aceitar, ela pode colocar como provisório, ou seja, ela não tem certeza se dá para ir, ela quer ir, mas não tem certeza, ou recusar, caso ela realmente fale, não, não quero ou não, não posso, né? Ou ainda, não posso das 19h30, às 20h, no dia 7h, mas eu posso, em uma nova data, né? Já aproveitar e propor um novo horário, ok? Nesse caso, eu vou apenas aceitar, para ficar mais simples, enviar a resposta agora, sem editar, né? Sem colocar nenhuma observação nesse aceite de invite, ok? Claro que isso já vai para o calendário dela, então, se ela for aqui no sistema de e-mail dela, estou usando aqui o Exchange do Office 365, assim como eu também, aqui na Visión Share Tecnologia, estou usando com o meu Outlook 2007 o Exchange do Office 365, já chegou a resposta dela para mim, a Cintia Moreira aceitou a reunião, e, para ela, isso já tem aqui, ó, parametrizado no calendário dela, ok? Então, se eu vier aqui no meu calendário, inclusive, vou abrir aqui uma nova janela só para fazer a gestão aqui, desse calendário, desse agendamento, ok, deixei para o módulo de calendário, então, está aqui, olha lá, reunião, aqui embaixo, ó, reunião de definição de projeto com a Cintia, tá? Então, já tenho isso muito bem configurado, né? Já está, inclusive, funcional para mim, e eu consigo, aí, atrelar tranquilamente reuniões e compromissos durante a exibição de registros do BCM, contas, contatos e projetos.